Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova seu beijo Pra ver se a baba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair no banho Posso ser a goboia Pra quando você fizer teus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Yeah, 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 yeah